Salve galera, SalesRJ gravando mais um super vídeo para o canal trazendo para você jogador duas grandes novidades que estarão chegando na plataforma Webix na Blockchain uma é Grand Fantasy, a outra Aura Kingdom vou estar apresentando para vocês aqui essas informações porque aqui no canal você fica ligado de jogos na Blockchain e NFT antes de mais nada, like, se inscreva no canal, ativa o sininho que você não perde nenhum dos próximos conteúdos fica aqui abaixo no link da Conhex para você passar lá e ter um local para guardar suas criptomoedas investir em GameFi, DeFi e muitas outras opções, beleza? Bora para a telinha Beleza pessoal, muito grato aí pelo apoio e pelo like família, esse vídeo aqui foi extraído do canal Família Game Zero, tá? Então se alguém tiver dúvidas a mais já que ele jogou bastante aqui, eu vou deixar o link na descrição, até porque os créditos dessa jogabilidade é dele tá ok? Mas vamos lá, esse Grand Fantasy que está vindo para o Emix é o Mobile não é o de PC, mas é um jogo muito clean, para o estilo dele muito bonito, uma jogabilidade muito interessante as habilidades, realmente vai chamar a atenção de muitas pessoas que são fã do Grand Fantasy só que não é o de PC, presta bastante atenção tanto esse quanto o Aura Kingdom que vocês estão vendo, vão ver daqui a pouco eles são para mobile, tá legal? Então vamos lá dar aquela conferida esperta então, vindo aqui na plataforma da UMA, diz o seguinte eles fizeram uma parceria com a X-Legend Entertainment assinaram um contrato, tá? Essa empresa ela está estabelecida no mercado desde 2002, uma das maiores desenvolvedoras e editoras desse tipo de jogo para PC e mobile na Tailândia, tá ok? Atualmente o principal gênero deles é o MMORPG e os jogos para celular, Aura King e Dune Grand Fantasy estão sendo atendidos no mercado global, tá legal? a nova estratégia deles é fazer com que esse lançamento seja previsto no terceiro trimestre desse ano então beleza, Aura Kingdom, põe aí no teu calendário e Grand Fantasy previsto na UMAX no terceiro trimestre quando houver uma data mais específica eu vou estar trazendo para vocês, tá ok? lembrando que, cara, quando eu fico assim meu Deus, eu vou ler isso tudo mesmo quando eu olho assim, eu olhei de primeira era Grand Fantasy e Aura Kingdom, mano, eu olhei assim eu falei, caraca, não é possível que vai chegar na ver do Shia quem lembra aqui da Aérea Games, comenta aqui abaixo, mano pelo amor de Deus, é porque a Aérea Games ela praticamente é parceira da Nexon então o dia que a UMAX fechar com a Nexon muito provavelmente algum desses jogos aqui podem estar entrando para a plataforma UMAX mas todos os jogos que tem aqui são muito bons são jogos P2W, claro, mas são jogos da antiga como Aura Kingdom, Shia, esse Grand Fantasy aqui é um Grand Fantasy diferenciado não é igual a esse que eu mostrei para vocês, tá ok? eu acho até esse aqui muito mais completinho muito mais interessante mas como eu não joguei tudo do Grand Fantasy Mobile joguei só um pouquinho na época não tem como dizer para vocês o quão bom ele é ou não, tá ok? esse aqui é o site da empresa que vai estar trazendo o jogo a X-Legend e esse aqui é o site oficial do Grand Fantasy Reborn, tá ok? o Grand Fantasy Reborn não tem disponível aqui para a nossa região mas você consegue instalar ele caso queira né, no passo a passo ali usando o Qoippe no emulador eu até posso fazer um vídeo a par se você já quiser ir testando porque isso está virando moda a galera vê o jogo lançar no Emix já baixa já vai testando o jogo criando guilda para quando iniciar aqui na blockchain a pessoa já sabe tudo e aí começa detonando isso é verdade isso é muito interessante, tá ok? então está aí as duas grandes novidades vindo para o terceiro trimestre Aura Kingdom e Grand Fantasy esse Aura Kingdom não é o 2, hein? a princípio é o 1 o 2 foi o que veio alguns anos atrás também com muitas correções vamos ver como é que esse Aura Kingdom aqui ele vem para o mobile mas o Grand Fantasy é um destaque muito positivo sim tá legal? mesmo você sabendo que não é o Grand Fantasy de PC ele é tão bom quanto isso aí vai depender da comunidade e claro, do seu interesse agora, para finalizar deixa o likezão me segue no Instagram salesrjj e aqui do lado o YouTube vai destacar dois vídeos para você curtir até a próxima informação, hein? tamo junto fui!